É pra você brincar com o seu filhinho Manda um beijo pro Marco, meu filho, que ele adora clown e palhaço Pois pela primeira vez ele vai se tornar um clown Cadê? Cadê o? Cadê o? Tá aqui dentro? Abre aqui, ó. A gente mandou fazer especialmente pra ele Um narizinho de palhaço pra criança Pra você brincar com ele Deixa eu ver aqui minhas fichas, vamos ver aqui como é que vai ficar Bom, daqui a pouquinho teremos Como é que eu apresento? Me imita Ah, não sei Pode imitar Você é muito bonita, eu sou muito feia Ah, é? Você é lindo, pelo amor Mas é que eu Como é que é? Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver aqui, ajuda aí, ó Aqui Ó, pronto Viu como você ficou linda? Ficou linda, linda, linda Você pode brincar com ele de palhaço Vou brincar, o que mais que tem aqui? Deixa eu ver Olha, tem o nosso CD Olha o CD, vou mostrar o CD novo, segundo CD Turma do Pacaraca Torne sua festa divertida Pacaraca Inclusive, aí tem músicas do Carequinha Olha aqui, ó Tem músicas do Daniel Azulay Daniel Azulay Nossa, minha infância passei e curtiu o Daniel Azulay Que legal, gente A gente preparou uma programação de músicas bem legais A gente trouxe músicas de 52 Nossa Como, por exemplo, a Van Zoca E a música O Circo Orlandivo Moline de Saban Nossa, que bárbaro É muito frio, sabe? Quando for dormir Sim Você pega essa bolsa, põe nos pés que é terno Aliás, ele adora frio Você gosta de frio? Gosto, principalmente aqui em São Paulo Sabe que em Fortaleza é muito quente É muito quente Eu tenho que ficar tomando banho direto É mesmo? Aqui em São Paulo eu passo de 20 a 1 mês sem tomar banho Quê? Meu Deus do céu É tão quente lá em Fortaleza É tão quente, tão quente, tão quente Que quando a gente tava vindo pra cá Não era barro, não era pepita Aí a gente passou embaixo de um coquino Aí a gente começou a ouvir um barulho E aquele calor enorme, um calor enorme E a gente ouvindo aquele barulho E a gente passando debaixo do coqueiro Era a água do coco que tava fervendo Sério, sério E não é só isso não Não é só isso não Sabe como é que a gente anda lá? Como? Assim, deixa eu mostrar pra você Fica à vontade Pulando pra cá Pulando pra outro lado Sabe o que é isso aqui? O que? Pegando carona na sombra dos coquinhos É muito quente Ah, você sabe que eu tive em Fortaleza há muitos anos Na época que o Ciro Gomes era governador Fui com a minha escola pra lá Gente, que cidade fantástica Ali as praias Fui no Seio de Fafá É, vocês conhecem o Seio de Fafá? É aonde? É lá mesmo Não, não falei isso não É, eu fui lá Não sei Não, não No Seio de Fafá É demais Não, eu não quero conhecer Não Não quero conhecer É, eu fui lá Não, não falei mais São as Dunas E agora vocês estão rodando no Brasil Com o CN A gente está lançando um novo CD E graças a Deus A gente está Vamos estar agora Próxima semana Em Porto Alegre Vamos estar também Em Lá mesmo Minas Gerais É Dia 13 Aliás, dia 12 em Minas Gerais E dia 13 em Itapipoca No Será? Itapipoca? Isso E no outro dia vai ser lá em casa Vamos fazer uma festa lá Vai fazer uma festa Você vai me convidar para ir lá? Vai levar lanche Eu levo na minha bucha Não seja, Márcia Eu ponho aqui, ó Eu levo aqui Ah, então pode ir Eu posso ir? Ah, então tá bom Aliás, Isa No nosso show a gente canta Não só é música Mas a gente brinca Tem teatro Tem dança Uma das músicas que a garotada mais gosta Vamos ouvir então Peraí, peraí Essa aqui Qual o que é? A música do Prego Tu conhece a música do Prego? Não sei, vamos ouvir Talvez eu conheço Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A música do Prego Vai Um, dois, três Perguntaram pra mim Você bora Sai da gota Tem outra Tem outra A música do Perna Longa Qual o que é? Um, dois, três Perna longa Estrada da vida Não pode, não pode A música do Da Química Química Sucesso Química Um, dois, três Química Adianta Viver na saudade Se a felicidade Não me acompanhar A última A música do Pão Duro Essa é só você Vai Pão Duro Amanhã de manhã Vou pedir um café Pra nós dois Ah, tá miserável? Só um café? Pra nós dois Ah, pra nós dois Gostei Vamos cantar mais uma Então você vê Bora lá Turma do Pacaraca Eu aqui, ó Meu palhacinho Aqui, ó Vamos lá Vamos lá. 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 Naraleonca, Naraleonca, todo o circo é muito legal, é uma música super bacana. Excelente, antológica, né, gente? Vocês vão adorar, vamos lá, busca o circo! Segura! Vai, vai! É preciso ser esperto, quem quiser que tá na frente, vem melhor e vem de perto. Mas também na folia, a noite alta, céu aberto. Só aproveita o que protesta, cai no teto, corre a lona, pra que a lua de canona também possa ver a festa. Vai, vai! Vai começar a brincadeira, deixar o tempo que eu devo te ver. Vem, 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 vem o circo de verdade, vem, 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 fica bem com qualidade. Bem me lembro, travesista, que mortal, era seu salto. Avançando lá no alto, parecia de brinquedo, mas fazia tanto medo que o zezinho do domone. De renome consagrado, esqueci o próprio nome, me abraçava o microfone pra tocar o seu dobrado. Vai, vai! Vai começar a brincadeira, deixar o tempo que eu devo te ver. Vem, 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 vem o circo de verdade, vem, 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 fica bem com qualidade. Faço versos pro saiaço, que na vida já foi tudo. Fui soldado, carpinteiro, seresteiro e vagabundo. Sem juízo e sem juízo, fez feliz a todo mundo. Mas no mundo não sabia que seu rosto corria. Tô brincando no sorriso, que seu povo não sorria. Vai, vai, vai começar a brincadeira, deixar o tempo que eu devo te ver. Vem, 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 vem o circo de verdade, vem, 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 fica bem com qualidade. De chicote, cara feia, numa dor, fica mais forte. Vem a volta, volta e meia, vem a vida, vem a morte. Terminando seu batente, de repente a fé assome. Duma dor, era valente, outras pés se consome. Seu amor é diferente, sua... Vem, 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 vem o circo de verdade, vem, 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 fica bem com qualidade. Fala o fôlego da sanfona, fala o que eu tenho que digitar. Que o melhor vai ser a glória, que desponta a bailarina. Que o seu corpo é de senhora, esse seu rosto é de menina. Quem chorava já não chora, quem cantava, de senhora, pena. Porque a dança só termina, quando a noite for embora. Vai, 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 vem, vai, abrindo a brincadeira. Que a chara, o meu corpo foi na tente feira. Mário se cura, se na rendança, vai se embora. E o ar em minha aviança. Eu adorei a sua voz, adorei o nariz, adorei o figurino, adorei as músicas, adorei tudo E não é só criança que curte, é adulto também, né? Você fazendo essas releituras dessas músicas que foram sucesso também na nossa infância Faz com que os pais se divirtam também E voltem a reviver aquilo que eles passaram na infância E é essa mensagem que a gente quer passar para a garotada, para os papais Hoje os papais, principalmente as mamães, estão ocupadas Trabalhando, que às vezes chega em casa, cansada, e nem tem tempo de brincar com a garotada E a criança quer tanto brincar, né? Tem que brincar, pessoal, brincar é a parte principal da infância Até porque a infância é rápida, só são 10 anos Ou seja, deixa a garotada brincar, curtir, se divertir, se sujar É verdade Porque isso faz parte da infância Então a gente está aí E curtir palhaço também, né? Curtir esse tipo de trabalho que vocês fazem Porque hoje em dia está tudo muito tecnológico Eu acho tão interessante isso Até no processo criativo da criança, né? No momento em que ela coloca um narizinho como esse Eu tenho certeza que às vezes você que está me assistindo Seu filho nunca colocou um narizinho desse Sabe uma coisa que está acontecendo? Que eu acho que você já deve ter ouvido falar Foi divulgado na mídia Que os palhaços assassinos Estavam tomando conta do Brasil Ah, mas aí é besteira A gente conversou aqui, né? Isso acontece nos Estados Unidos há muitos anos Aí um caso que aconteceu no Brasil A mídia diz que está havendo uma onda Gente, palhaço é alegria É currido É criança Você sabe, Pepeu, que nós conversamos com o tenente Que daqui a pouquinho vai estar aqui conosco Falando sobre esse tema Sobre o ocorrido desse palhaço Mas não tem nada a ver, gente O que aconteceu com o que está acontecendo aqui Nada a ver É só você se informar que você vai ver Que uma coisa não tem nada a ver com a outra É porque às vezes a mídia é tão forte Que ela começa a falar, né? Começa a falar, fala E tanto falar E os pais dizem Oh, cuidado com o palhaço que você ganhou Aí não pode, mãezinha Não tem nada a ver Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Isso E outra coisa é outra coisa Exatamente Não pode, vou até falar aqui Não pode esquecer que uma coisa É uma coisa E a outra É outra coisa Sempre assim Eu quero pedir mais uma música Para a gente encerrar Pode ser? A do Daniel Zulay Vamos lá Algodão doce Vamos lá Mas antes Antes Cadê? Cadê? Não, não Pera aí O que? O cachorro? A árvore Pronto A árvore Isso aqui faz parte do seu cenário, né? Faz parte Isso é muito pesado Eu não vou fazer isso não, hein? Vai, vai sim Não, isso é o que a gente vai fazer para ela Tá, vai Nós vamos jogar isso aqui bem alto E o barro vai segurar no dente O que? Ele já treinou isso aqui Só não faz isso, né? Isso é pesado Não, mas ó É, barro, é levinho Segure aí, segure aí É levinho Vai, vamos ensinar Então vamos lá Atenção Vou jogar bem alto O barro vai segurar no dente Barro Senta aí, fica de joelho Abre a boca Atenção Vou jogar bem alto O barro vai segurar no dente Atenção, pessoal Um, dois, três Joguei Segurando o dente Se você quiser contratar a turma do Pacaraca É só entrar em contato com os telefones Estão aqui na tela O site, tem telefone Um show espetacular Para deixar o aniversário do seu filho Um ambiente muito mais descontraído E eu tenho certeza que ele e vocês nunca mais vão esquecer desse dia Um beijo grande para a Marta e para toda a equipe da assessoria Que nos trouxe A turma do Pacaraca Muito obrigada Parabéns com você Obrigada Muito obrigada Obrigada Vamos encerrar ainda com música? Vamos sim Vamos lá Mais uma turma do Pacaraca